Nós só somos a manifestação agradável, bem-aventurada de Krishna para que tenhamos no futuro um relacionamento de amor com ele. Krishna nos criou para ter mais bem-aventurança. E a bem-aventurança de Krishna aumenta quando toda a sua energia superior, que somos nós, que quando criada, se volta para ele em amor, em Bhakti. Essa atividade se chama serviço devocional. É a alma em atividade de energia, num sentimento superior de entendimento, se conectando cada vez mais com Deus. Isso faz com que toda a existência seja prazerosa nesse nível de conhecimento absoluto. Então, Krishna, ele é sempre superior e espiritual. E de tal modo, a sua energia é sempre espiritual. Subhadra é irmã de Krishna. E dela surge a encarnação de Durga, que é a personificação da energia material. Então, Subhadra está no mundo material e se relaciona eternamente com Krishna como sua energia. Mas quando Durga desenvolve suas atividades aqui no mundo material, não se deve considerá-la inferior. No Bhagavad Gita, como também no Brahma Sahita, se diz que Durga, ou Maya, que é essa energia que a gente vê aqui, personificada como o universo material, nada mais é do que uma energia que atua sob a direção de Krishna. Assim como o departamento de polícia, de saúde, o departamento de qualquer coisa, atua sob a direção do governo. Eles são só ramificações específicas, funcionais, pra que a natureza material possa funcionar perfeitamente. Já no mundo espiritual, acho que é só o departamento do amor, né? Só o departamento da bajulação pra Krishna. Então, Durga, apesar de ela ser a controladora, né? Maya desse mundo, na verdade, ela é uma expansão de Subhadra, que é a irmã de Krishna, que está lá no mundo espiritual. Assim como a gente vê essa energia de Krishna no nosso coração, na verdade, é Krishna mesmo. Quanto mais você vai purificando a sua mente, e vai entrando nesse padrão de inteligência superior, você vai assimilando totalmente isso e não perde nunca o referencial, né? Não fica se envolvendo muito com essa energia material, se magoando, ou entrando em conflito com as coisas. Você vê que tudo é Krishna agindo, né? Teve até uma história agora, dessa semana passada, que eu vi aqui dessa modelo, né? Tinha uma modelo capixaba, de 20 anos, assim, pronta pro mercado, tudo bem, pegou um vírus do nada, teve que amputar os dois pés, as duas mãos, e depois morreu de infecção generalizada, né? Então, essa energia de Maya, de Durga, é pesada. A qualquer momento nós podemos ter que abandonar esse corpo, mas a gente entende que está sempre pensando em Krishna, em ver que tudo é a ação do tempo de Krishna, né? Pode nos levar a qualquer momento. Então, a gente se torna fixo na fé, na certeza. E quanto mais você tem certeza dessa referência de Krishna absoluta, né? Mais Krishna vai revelando pra alma, praquilo que você é na verdade. A gente tem mania de querer entender isso intelectualmente. Mas, de alguma forma, você também faz parte do absoluto, como energia superior dele. Então, você já é, também, uma energia semelhante à energia de Krishna. Somos iguais e semelhantes a Deus, né? Então, só se associando com Krishna, se fixando na energia de Krishna, a alma automaticamente se auto-revela. Vai ter um autoconhecimento, e esse autoconhecimento é... É o sucesso máximo que você pode ter aqui nesse mundo material. É dito que... Fala-se, onde está a Brindavana, né? Aí Krishna fala, onde estão os meus devotos puros? Ali está a Brindavana. Então, isso é místico, né? O mundo espiritual está no coração da alma que realizou Krishna e que já vive em pureza de relação com ele. Entendeu? Então, a gente não pode nunca considerar a maia como inferior, mas é uma energia de Krishna, igual a energia espiritual. Para padrões de entendimento mental, quando você está iniciando na vida espiritual, você faz essa divisão e compreende essa energia material como inferior, porque é uma energia na qual as pessoas aqui estão presas, não estão conectadas conscientemente com Krishna. Então, nesse sentido, ela é inferior. Mas como a energia mesmo, ela não é inferior. Ela é a energia de Krishna. Então, os criminosos, eles podem pensar que o departamento de polícia é um departamento inferior do governo. Mas os cidadãos que obedecem à lei não pensam assim. Ele simplesmente funciona de uma maneira peculiar. Analogamente, a energia material tem de agir para confundir a entidade viva que está sob a direção de Krishna. Esse mundo material foi criado por Krishna para confundir a entidade viva que resolveu, em algum tempo de sua existência, experimentar a vida sem a ligação com Krishna. Então, Krishna tem que criar a maia, a ilusão. E essa energia material atua, né? Atua especificamente desse jeito. Mas, tão logo você compreende Krishna, não importa onde você esteja, dentro de um corpo material, numa situação material específica, você está com Krishna. Imagina, isso é o que a alma tem que conseguir galgar nessa forma humana, especialmente, assim, Krishna fala que essa forma humana é uma condensação de energia nos padrões mais elevados, assim, dentro daquilo que se chama as dimensões de existência. E a alma, ela tem que usar essa energia em prol de cada vez mais estar, assim, lembrando de que tudo é Krishna. Tudo é Krishna. Então, nós somos as entidades vivas que se encontram dentro da energia material. E estamos nesta posição porque desejamos dominar a energia material. A alma tem essa tendência de querer controlar, de querer desfrutar, de querer dominar. E Krishna, ele é tão bom que ele te dá uma chance de você tentar isso. Mas, no final, você vai ver que você não é Deus, que você não vai ter poder, nem controle sobre essas coisas, nem domínio. E quando o devoto entende que isso tudo é a energia de Krishna, ele para de querer dominar e se rende. então, essa é a circunstância da gente ter que entender ou conhecer as energias de Krishna. Então, Krishna, ele nos deu a facilidade dizendo, muito bem, tentem, mas vocês não poderão ser bem sucedidos. de modo que, enquanto ignorarmos como as leis da natureza funcionam sob a direção suprema de Krishna, nossas atividades continuarão subjugando-nos. Quando compreendermos Krishna perfeitamente, conheceremos automaticamente as leis da natureza e como elas atuam. Os Vais Navas, os devotos de Krishna, eles se interessam no fundamento das leis da natureza material. De modo que, quando nós compreendemos Krishna imperfeitamente, poderemos compreender que, na verdade, não há energia inferior ou material, mas que tudo é espiritual. bom.